Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Diocese de Guaxupé. Sínodo dos Bispos 2023. O encontro, neste mês de outubro, discutirá o caminho da sinodalidade para a Igreja do terceiro milênio. Semana Nacional da Vida 2023 é marcada pela Defesa da Vida e pelo tema sobre adoção. Encontro anual de secretários e secretárias das paróquias da Diocese de Guaxupé que une mais de 100 profissionais. O Sínodo dos Bispos está acontecendo no Vaticano. Iniciado no dia 4 deste mês, sua programação se estende até 29 de outubro. O tema desta primeira sessão é para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. O objetivo do Sínodo é discutir o caminho da sinodalidade, que é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. A sinodalidade é o esforço, a busca da igreja para um caminhar juntos, como irmãos e irmãs. É um jeito de ser igreja pelo qual cada pessoa é importante, tem voz, é ouvida, capacitada e envolvida na realização da missão. O Sínodo sobre a Sinodalidade tem uma duração prevista de três anos, iniciado em outubro de 2021 e com data prevista para a conclusão em outubro de 2024. Confira o resumo do material a ser trabalhado nessa sessão do Sínodo em nosso site. A Semana Nacional da Vida é uma iniciativa que ocorre anualmente no Brasil, com o objetivo de promover e defender a vida humana em todas as suas fases, desde a concepção até a morte natural. A cada ano, a Semana Nacional da Vida aborda um tema específico relacionado à vida e à família. Neste ano, o tema é sobre a adoção. A Semana Nacional da Vida 2023 tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância e a beleza da adoção, bem como incentivar e apoiar as famílias que desejam ou já realizaram essa experiência. Também, essa Semana Especial quer denunciar as dificuldades e os entraves que muitas vezes impedem ou dificultam a adoção no Brasil, como a burocracia, o preconceito, a falta de informação e de acompanhamento. No dia 29 de setembro, mais de 100 secretários e secretárias das paróquias da Diocese de Goispé se reuniram para o encontro anual. O evento teve como objetivo formar, confraternizar e reunir os colaboradores na evangelização por meio do trabalho nas secretarias paroquiais. Estamos aqui hoje, na Mitra, no encontro das secretárias, sou de Itauguinas, da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Estamos tendo um momento de muita vivência, um momento muito bom, onde as secretárias estão sendo instruídas com a parte pastoral e também o quanto a gente tem que evangelizar as pessoas que estão dentro da paróquia. A gente é a porta de entrada da paróquia. A formação foi conduzida pelo padre Sidney da Silva Carvalho, chanceler da Diocese, e um momento de espiritualidade com o padre Johnny Pisa, vice-reitor do Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia. Essa manhã eu tive a oportunidade de estar no encontro dos secretários e secretárias da Diocese de Goispé e foi pedido para falar um pouquinho sobre a espiritualidade dos secretários. partindo do Evangelho de Maús, que é a base desse terceiro ano vocacional do Brasil, refletimos sobre a ideia de sermos primeiramente encontrados por Cristo e depois anunciá-lo, fazê-lo conhecido. Cristo Jesus, quanto entra em nosso coração, nos faz novas pessoas, pessoas de mais coragem, mais alegria, mais fé e mais esperança. E essas três palavrinhas marcaram este instante de espiritualidade. Que cada secretário, cada secretária seja uma pessoa de coragem, de alegria, de fé e de esperança para aqueles que chegam em nossas secretarias buscando esse Cristo, que é motivo de nossa vida e a razão de nossa alegria. Publicada no dia 4 de outubro, a Laudato Deum é uma exortação apostólica do Papa Francisco que continua a reflexão da exortação Laudato Si, de 2015. O objetivo dessa nova exortação apostólica é chamar novamente todas as pessoas de boa vontade a cuidar dos pobres e da terra, nossa casa comum, como afirma o Papa Francisco, a fim de combater a exclusão social e a degradação ambiental, destacando o impacto que a mudança climática terá cada vez mais na vida de muitas pessoas e famílias, afetando a sua saúde, emprego, acesso aos recursos, habitação, migrações forçadas, entre tantos outros aspectos. Vamos para o Giro de Ocesano. Prepare-se para participar do Dia Nacional da Juventude, um momento de união de todos os grupos de jovens, movimentos juvenis e expressões da juventude. Veja o convite do Padre Hilton. Queridos jovens, que alegria falar com vocês. Eu sou o Padre Hilton, assessor de Ocesano para a Juventude. E está chegando aí o nosso DNJ, Dia Nacional da Juventude. Dia que a igreja celebra as expressões de todas as juventudes. O nosso DNJ vai acontecer dia 22 de outubro, lá no Santuário de Ocesano de Santa Rita de Cássia. O DNJ é a festa das juventudes. É momento de a gente expressar a nossa alegria, o nosso estado de espírito, de sermos jovens e jovens em Cristo e na igreja. Querido jovem, te espero lá. Venha! No próximo dia 17 de outubro, acompanhe a Romaria do Clero ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, onde será realizada a abertura do Ano Sacerdotal de Ocesano. A celebração será transmitida pela TV Aparecida às 9 horas. No dia 30 de setembro e 1 de outubro, a Associação Rainha da Paz no Distrito da Petúnia sediou o Congresso de Ocesano de Intercessão da Renovação Carismática Católica da Diocese de Gostupé. O evento teve como tema Vinde e Vede a Glória do Senhor Está Neste Lugar e contou com a presença de 200 pessoas. Nos dias 22, 23 e 24 de setembro, a Comunidade Paroquial Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Monte Belo realizou o Retiro de Jovens do Grupo Revolução Jesus na cidade de Machado, na Casa de Retiros Vila Betânia. O evento teve como tema Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mais de 120 jovens e adolescentes e 30 missionários da paróquia participaram do retiro. Foram dias de grande espiritualidade, palestras, dinâmicas e gincanas. No último domingo, dia 24, mais de 400 jovens celebraram a décima edição do Encontrão de Ocesano do TLC, Treinamento de Liderança Cristã. O evento celebrativo ocorre uma vez ao ano com o objetivo de reencontrar e celebrar amizades e experiências ocorridas ao longo dos trabalhos realizados pelo movimento. Obrigado pela sua companhia. Encaminhe a sua notícia em nosso site, que está aparecendo na tela. A Diocese somos todos nós. A Diocese somos todos nós.